Olá, produtor! Sou Pedro Vitor, técnico agrícola, atuo como técnico de campo do Senar Bahia. Irei demonstrar aqui técnicas para redução de custos na cultura do morango. Estou em Morro do Chapéu, Chapara Diamantino. Como muitos de vocês já sabem, atualmente temos basicamente duas formas de cultivo no Brasil. Cultivo suspenso, semi-hidropônico, como essa lavoura que estamos agora. E o cultivo no solo, que pode ser protegido com túnel alto ou um túnel baixo. Ambas as formas possuem altos custos de implantação, estrutura para cultivo e proteção da lavoura. Irei demonstrar técnicas para redução de custos com insumo, manejo e agregação de valor. A primeira ação é para redução de até 30% no custo com mudas. Atualmente, a implantação, o custo com mudas é muito alto, podendo chegar a R$ 2,00 por unidade, se falando de mudas importadas. Essa técnica simples traz a ampliação do estande de plantas com o uso dos estolões. Estruturas emitidas por a planta mãe, que conservam o mesmo vigor e mesmo potencial produtivo. Veja a técnica e siga, técnica simples e eficiente. Temos aqui a estrutura em estolão emitida pela planta mãe. Será plantada dessa maneira para o aumento do estande de plantas. Aqui temos o estolão plantado anteriormente, já iniciando produção. A segunda ação técnica pode ser realizada ao menos uma vez por mês. Consiste na retirada de folhas velhas e doentes, retirada de hastes produtivas antigas, retirada dos estolões, trazendo melhor aeração na planta, reduzindo o uso com inseticidas e fungicidas. Essa técnica simples e eficiente. Também pode ser utilizada de acordo com a necessidade da cultura e do clima. Por exemplo, em climas mais úmidos, recomenda-se evitar essa técnica, para que assim não haja a entrada de fungos e bactérias na planta. Em dias mais quentes ou períodos mais quentes, recomenda-se essa técnica pouco mais frequente, de até 15 dias, para que assim possamos ter uma maior aeração das plantas e um maior controle de pragas e doenças. Principalmente o ácaro, que é uma das principais pragas do cultivo. Reduzem drasticamente a produção. Temos mais uma dica para vocês. A utilização do controle biológico, com a aplicação de fungos, como Boveria baciana e metarrisio, bactérias, como Bacillus subtilis e outros produtos, como oleodinin e extrato de plantas. Esse controle nos traz eficiência no combate das pragas e doenças, segurança para o aplicador e o produtor rural e, principalmente, para o consumidor da fruta. Terceira ação técnica. Manejo de fertirrigação. A fertirrigação nos proporciona fracionamento e o fornecimento de nutrientes de forma equilibrada e precisa para a planta. Agora, visualizem comigo, que, assim como nós dividimos a nossa alimentação pelo menos três vezes ao dia, café da manhã, almoço e janta, podemos pegar esse mesmo pensamento para as plantas, principalmente se tratando da cultura do morango, que é uma cultura que se mantém em alta produção por longos períodos. Podemos, então, fracionar e fornecer pelo menos três vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Temos que levar em consideração apenas alguns pontos na hora do preparo da cauda de fertirrigação. Primeiro, compatibilidade dos nutrientes e dos fertilizantes a serem utilizados no preparo dessa cauda. Segundo critério a ser levado em conta na cauda de fertirrigação, a condutividade elétrica. As raízes do morango são muito sensíveis à salinização, por isso, precisamos manter a condutividade elétrica, ou seja, a quantidade de sais dissolvidos nessa água, de 0,8 a 1,5. Conseguimos fazer essa ferição de forma simples com um condutivímetro. Estando abaixo, adicionamos fertilizantes. Alto, diluímos com água para chegar ao ponto ideal. Fica mais fácil o entendimento, vamos demonstrar a utilização do aparelho de condutivímetro. Verificar a condutividade elétrica da água. Água pura, obtemos 0,33 milicentos. Vamos utilizar o mapo purificado e o sulfato de ferro. Dois fertilizantes muito utilizados na agricultura. Diluindo, vamos verificar novamente. Observamos que a medida estourou a capacidade de aferição do aparelho. Isso significa que essa solução está extremamente concentrada em sais. Se quisermos uma diluição melhor, basta adicionar água pura. Vamos verificar novamente. Agora, obtivemos uma leitura de 19 pontos. Você que ficou até aqui, um excelente dica bônus. Receita do Super Magro. Biofertilizante utilizado amplamente na agricultura orgânica. Excelente forma de redução de custos na nutrição das plantas. Receita pensada para uma cultura de 90 dias. Fique atento, produtor, às quantidades e aos ingredientes. Vou demonstrar aqui a composição do biofertilizante Super Magro. Lembrando, a receita é para 500 litros de água. Aqui é apenas uma ilustração. Vamos aos elementos. Fosfato reativo. Sulfato de potássio. O potássio é o macroelemento mais extraído pelo morangueiro. Utilizado principalmente em coloração e sabor. Os micronutrientes. Sulfato de zinco, sulfato de ferro. Boro, sulfato de manganês. O sulfato de ferro, ou o elemento ferro, é o elemento mais extraído pelo morangueiro. Utilizado principalmente para o calibre da flor e a composição do tubo polínico. Melaço de cana. Leite cru. E a base orgânica, a torta de mamona. Misture bem. Continue misturando duas vezes ao dia por 30 dias. Após os 30 dias, está pronto para uso. Dose de uso. Oito litros a cada mil plantas, três vezes por semana. Utilizando todas essas técnicas orgânicas apresentadas até o momento. Controle de pragas e doenças. Utilização de biofertilizantes. Além da redução de custos na sua lavoura. Você consegue buscar uma certificação orgânica e agregar valor a todos os seus produtos. O cultivo de morango suspenso, a princípio, nos apresenta alto custo de implantação. Porém, essa estrutura, principalmente a de estufa, a proteção, pode ser diluído em 10 anos. O sistema de cultivo, planta, substrato, fita gotejadora, pode ser trocado em até 3 anos. Longa vida, se comparado com o cultivo no solo. O que nos dá uma redução de custo ao longo prazo. Propriedades que já fazem uso dessas técnicas apresentadas no vídeo, conseguiram redução dos custos e aumento da produtividade, acima da média nacional. Com o morango, nada se perde. Morango muito maduro, visualmente impróprio para o consumo in natura, pode ser destinado para morango congelado, processado em polpa, para geleias e doces. Agregando assim maior valor ao produto e aumentando a lucratividade da propriedade. Do campo para você!